Ângelo, uma safra mais cara nessa edição 13-14, quais foram os custos que vocês do IMEA conseguiram mensurar após as aquisições feitas pelos produtores? Agora finalizando, praticamente todos os custos de produção já comprados pelos produtores, a gente pode fazer o custo médio ponderado da safra de Mato Grosso. Então ele ficou em torno de R$ 23,00 mais caro do que a safra passada, sendo a maior elevação, a safra mais cara da história de Mato Grosso, o custo mais caro. E com isso a gente tem um custo total média de Mato Grosso de em torno de R$ 2.350,00 por hectare. Esse é o custo médio que o produtor vai gastar para produzir a sua soja. Se a gente for fazer um comparativo de ver o que esmiuçar um pouco mais esse custo de produção, a gente vai perceber que os insumos, no total, eles aumentaram em torno de 23% também. E dentro dos insumos, a semente foi o grande vilão desse aumento, com um aumento de mais de 40%. Enquanto a gente tem os defensivos e os fertilizantes aumentando em torno de 20%. Sementes mais caras, por qual razão? Pela adoção de novas tecnologias, por produtos novos que o mercado está oferecendo? O que justificou esse incremento? Também. E vale salientar que o produtor, quando ele fez essa compra dessa semente, a soja está muito valorizada. Se compara do ano passado, na mesma época do ano passado. Então essa valorização da soja em grão, automaticamente valoriza a soja em semente. E a gente pode ver esses números mais elevados. Defensivos e fertilizantes também mais caros? Exatamente. Toda a grande demanda e a questão do dólar também, que teve aumentos em relação ao ano passado, tudo isso impactou nessa elevação. Uma safra mais cara traz qual consequência para o produtor rural? Bem, o produtor tem que produzir mais para poder ter a mesma lucratividade. Então o produtor vai ter que ser muito mais efetivo, vai ter que produzir e conseguir tirar o máximo para conseguir compensar esse custo. O IMEA também constatou que o plantio neste ano está mais lento. Por que, Ângelo? É, nessas primeiras semanas de início de semeadura, a gente tem apenas 1,4% da área de Mato Grosso semeada. Se a gente fizer um comparativo com o ano passado, ela está atrasada. Se for colocar isso em áreas, em hectares semeados, a gente pode perceber que esse ano é o segundo ano mais atrasado de toda a série histórica que o IMEA tem. Ou seja, foi só semeado 113 mil hectares até sexta passada. Se a gente fizer um comparativo, ano passado estava quase 700 mil hectares que já tinham sido semeados. E a pior vez que se semeou menos foi na safra 2010-2011, onde tinha sido semeado 96 mil hectares até esse momento. Só que é válido salientar que a safra era 30% menor, ou seja, tinha 30% menos área para ser semeada do que a safra desse ano. A justificativa para isso é somente a chuva? O que motivou, o que gerou esse plantio um pouco mais lento? É, essa semeadura mais lenta vem principalmente em decorrência do clima. A chuva está acontecendo mais tarde, se comparado ao ano passado, e isso está fazendo com que o produtor não arrisque e espere um pouco mais. Claro que tem alguns produtores que estão semeando no pó ou que estão semeando com pouca chuva, em detenimento de que eles vão semear, vai ter a segunda safra, ou principalmente de algodão e também de milho. É somente esse produtor que está semeando? É possível, Ângelo, dizer que esse atraso já pode impactar nesse algodão, nesse milho que virá posteriormente? Ou ainda é muito cedo e quem está fazendo essa semeadura é de fato aquele produtor que pode arriscar? É, é um pouco cedo para falar que isso vai ter impactos mais para frente. A gente sabe que nesse final de semana teve chuvas, não em todo o Mato Grosso, mas em grande parte dele teve chuvas bem expressivas. Então vamos esperar o dado da próxima semana, onde provavelmente a gente vai andar bastante, para ver se isso vai ter, realmente vai ter algum impacto ou não na semeadura da segunda safra. Ângelo, em condições normais, o Estado estaria semeando quanto? Bem, se a gente fizer o comparativo com o ano passado, a gente teria em torno de 8,6% já semeado. Então é um atraso bem expressivo aí de mais de 7%. E haverá uma maneira desse produtor compensar esse atraso na comparação com o que ele plantou no ano passado? Os produtores estão bem equipados de máquina, então o produtor Mato Grosso é bem equipado e ele está totalmente pronto. Então choveu, ele vai semear e agora a gente tem que esperar a semana que vem para ver. Mas provavelmente ele vai ter uma evolução muito grande nessa semana.